A lojinha quebrada não pare, o 33 tá varando a madruga Os moleque da boca tão falha, se vinha brincar, fala na viatura Definaria a dança é pesada, só escama pura, na ili naile A colheita do poder, sua ave é de originalidade De quatro, cinco na cintura, no dia a dia faz a contenção Não sobe, então saca os fura, se for dia de operação Vai nós contar forte, nossa firma tá o pacote No morro os moleque é ripa, nas pistas os moleque é bote Vai nós contar forte, nossa firma tá o pacote É o título e o pk, os contadores de malote Vai nós contar forte, nossa firma tá o pacote No morro os moleque é ripa, nas pistas os moleque é bote Vai nós contar forte, nossa firma tá o pacote É o chiquinho e o pk, os contadores de malote A loja na quebrada não para, e o 33 tá varando a madruga Os moleque da boca não falha, se vinha aplicar bala na viatura Refinaria nossa é pesada, só escama pura E a colheita do boldo é suave e verde Originalidade de quarenta e cinco na cintura, no dia a dia faz a contenção Dá um salve então saca dos fura, se for dia de operação então Dia de operação então Vai nós contar forte, nossa firma tá o pacote No morro os moleque é ripa, nas pistas os moleque é bote Vai nós contar forte, nossa firma tá o pacote É o chiquinho e o pk, contadores de malote Vai nós contar forte, nossa firma tá o pacote No morro os moleque é ripa, nas pistas os moleque é bote Vai nós contar forte, nossa firma tá o pacote É o chiquinho e o pk, contadores de malote